A população que utiliza o estacionamento rotativo aqui em Colatina está indignada. Quem deseja ficar por pouco tempo na vaga não tem a opção de comprar o bilhete mais barato, porque está em falta nos pontos de vendas. Quem está ficando no prejuízo são os motoristas e motociclistas. Confira. O valor para estacionar no centro de Colatina e ruas adjacentes no sistema rotativo custa R$ 1,00 para 5 horas e R$ 2,00 para 10 horas de estacionamento para as motos. Já para os carros, o valor é de R$ 1,00 a hora. Mas o que está revoltando a população é que há quase uma semana não se encontra cartões no valor mais barato, de R$ 1,00. Quem precisa de pouco tempo na vaga tem que comprar o bilhete mais caro, de R$ 2,00, pois é o único disponível nos locais de venda, que não são muitos. Vale lembrar. Aqui neste estabelecimento não há o cartão no valor de R$ 1,00 desde a última sexta-feira. A dona da loja alega que os clientes estão reclamando por ter que comprar o cartão mais caro para ficar menos tempo estacionado. Foi o que aconteceu com a Maria Aparecida. Eu pedi de R$ 1,00 porque eu vou ficar pouco tempo, tá? Eu só vou pegar um extrato no banco e aí me disseram que não tem de R$ 1,00. Mas você teve que comprar o mais caro? Precisei de comprar o mais caro porque não tinha outra opção de cartão. O que você acha disso? Eu acho que eu deveria ter de R$ 1,00 porque o meu tempo aqui vai ser muito pequeno, né? E eu vou estar assim, gastando mais para usar um período muito curto o estacionamento. E o prejuízo está indo para o bolso do consumidor. Ao invés de ter que pagar R$ 1,00, eu vou ter que pagar R$ 2,00, né? Eu vou ficar pouco tempo, eu não vou ficar muito tempo. E aí é um prejuízo, é um dinheiro que eu perdi. Eu podia ter comprado dois cartões, eu vou comprar um só. Complicado, né? Você vai estacionar, você tem que comprar e tem que achar o produto, tem que achar o cartão. Tem que ter disponível e não está tendo. O José está passeando na cidade. Ele veio de São Paulo e também não achou nada justa essa situação. Ah, eu achei que devia ter uma variedade de cartão, né? Compraria mais barato para ficar menos tempo, no máximo 40 minutos. Só que não tinha? Não tinha. Comprou de R$ 2,00? Comprei de R$ 2,00. Nossa equipe, então, resolveu percorrer a Avenida Getúlio Vargas, a principal do centro de Colatina, para tentar achar algum estabelecimento que tivesse o bilhete disponível. Sem sucesso. Esse já é o quarto estabelecimento que eu fui para procurar o cartão de estacionamento no valor de R$ 1,00 e também não tem. Vamos atrás de mais um. Continuamos, então, a nossa saga. É, gente, mais um local que não tem o cartão a R$ 1,00. A população está sem opção e tendo que pagar mais caro realmente. A falta do cartão nas motos e nos carros no estacionamento rotativo em Colatina pode acarretar em multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. A empresa Facom, responsável pelo estacionamento rotativo em Colatina, informou por meio de nota que no último mês os cartões foram utilizados de forma muito maior do que o normal e, por isso, o estoque chegou ao fim. Afirmou que os cartões já vão estar disponíveis amanhã. E informou ainda que alertou seus agentes para que não emitissem advertência pela falta de cartão nos dias 9 e 10 de janeiro, ontem e hoje.